Chegará, América vai cair, Planeta com governança, paz e samba. Chegará, lavoura sem química, Cuidados com água e o ar, paz e samba. Noite mal dormida a vida tem, Gente sem comida também tem, Bicho sem floresta triste vem. Chegará, os bichos com proteção, A gente com educação, paz e samba. Chegará, tempo livre a cada um. E livre o corpo também. Paz e samba, Que monte de lixo se joga, Corpos massacrados na fossa, E gente que foge e se afoga. Chegará, chegará, a lucidez e o perdão, Enfim a compreensão, paz e samba. Chegará, nas ruas mais música, Paredes artísticas, paz e samba. Chegará, oportunidades desiguais, Violência e desprezo prosperam, Riqueza concentrada demais. Chegará, mulheres no comando, Crianças meditando, Paz e samba. Chegará, chegará, mais praças e árvores, Mas muito mais árvores, Paz e samba. Paz e samba, paz e samba, paz e samba.